Fala rapaziadinha do Dragon's Fit, Daniel, maluco, inicia-se hoje mais uma chuva porque é eu pegar o celular velho, se na sua cidade aí não tá chovendo, você fala Samuca começa a gravar um vídeo aí que cai chuva, chuva é vida né, chuva é coisa boa, até refrescou, tô todo suado, acabei de voltar de lavar o canil e hoje inicia-se nova série, vou aí dar banho em um por um dos dogs, tô aqui vendo com quem eu vou começar, vou começar com quem tá solto aqui, também quero escolher uma melhor posição pra ficar gravadinho, bacaninha pra vocês, correto? E se você ainda não tá recebendo as notificações em DPK, inscreve, desinscreve, ativa e desativa, e se você caiu de paraquedas lá, caiu de paraquedas, tá no canal certo irmão, vem com nós, é só vídeo bolado e outra, é vídeo eclético, eu filmo cachorro, eu filmo rali de Peugeot, quem viu rali de Peugeot? Nós fazemos um só de rali, a bordo, junto com Samuca, o canal aqui rapaziada, é eclético, tá, a gente mostra cachorro, mostra carro, né, eu já caí do cavalo, tava meio, tinha tomado uma cervejinha, tava meio doido, caí do cavalo, quase quebrei aqui, quase deu ruim, então o canal DPK, ele é diferenciado por quê? Porque ele é eclético, tá, então vai ter cachorro, vai ter Maria Valentina, vai ter desafio da lagoa aqui, ó, qualquer dia eu vou ficar louco e vou pular dentro desse tanque, eu nunca pulei, qualquer dia eu subo ali no telhado também de casa e faço um pulo bacana, entendeu? Então o canal DPK, ele é eclético, né, vai ser impossível a gente agradar todos, toda hora, que eu quero isso, eu quero aquilo, eu também, eu quero um monte de coisa, eu não tenho, eu quero mais ou menos um milhão, velho, um milhão, um milhão de dólares, não quero nem real não, real não vai adiantar nada, um milhão de dólares, eu não tenho, e eu vou ficar reclamando pros outros, eu não tenho, então o vídeo do canal DPK, ele é eclético, velho, eclético, se é vídeo, replay, bora pro vídeo. A escolhida de hoje, simplesmente foi a nossa menina mastife, inglês, uma louco, ó, e vão ali pra não perder o costume, vamos dar um banho aqui com, com shampoo repelente, campeão de cavalo, Wiener Horse, States of America, então olha o vento e a chuva que eu falei que tá chegando, eu vou passar o celular aqui pra câmera, amém? A lua tá aprendendo a andar na colheira também, né lua? Ah, essa menina pegou um salsice ali pra lua, aí, ó, o vento rapaziada, bora, será que, choveu, choveu, já vai tá moiado? Todo mundo intruso aqui no vídeo, né lua? Todo mundo intruso, né pai? Olha lá, neglaus, funk, ó, exposição, vai, exposição de mastife, vai, bota a coisinha assim, pegou assim, ah, tem que agachar um pouco, olha, é, 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 é o seguinte lua, agora o papai vai jogar um pouquinho de água, isso, muito bom, ai, que água gostou, olha rapaz, meu Deus papai, Aqui, água gostou, olha, panque, do ar, é, 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 é Só que é o seguinte, ó É a Nara e a Eli Fecha lá, amor, a torneira Por gentileza Tem que aposar o artesiano, mas vamos economizar água Porque a água é vinda, né? Ah, ah, ah Espera, Panque Espera, Panque Espera, Panque Aí vai Conversar com ela, né, rapaziada Agora vamos tomar um banho, viu? Primeiro banho da sua vida Certo? Vai ficar com cheiro de ervas Do sultão Bom? E é isso aí, vamos colaborar, né? Se você é meio pimposa Meio pimposa E depois, já vem da Panque A quem está aqui esperando, na fila Vai pegar a ficha lá no caixa Você encheu o tanque Só tem puxar grátis e completar o tanque Senão não tem, não Encheu o tanque? Acho que sim, ó Então é o seguinte, rapaziada Ó, champuzinho Na verdade, isso aqui é para diluir, né? E champuzinho Ele dilui, né, Mornágua, né? É, eu gosto de diluir um pouquinho Para ficar mais fácil Para ficar bacana E cachorro é assim, rapaziada Ó, você nunca pode forçar o dog De uma vez, né? A fazer um negócio que ele nunca fez Então, no primeiro banho tem cordinha No quarto, quinto banho Principalmente nessa região aqui, ó Todo cachorro ama, velho Todos Eles não conseguem coçar aqui, ó Nem com a unha, nem com o dente Então, você fazendo aqui o cair Nessa região aqui, ó Próximo banho Desbobear bem sozinho Pedir para tomar banho, né, Lua? Lua Lua O girai, rapaziada Ele já nada Não tem medo de água Né? Mas como ele ainda não alcança o pé no fundo Então, ele só fica aqui fora supervisionado Né, Lua? Cheio de carrapicho, pai Cheio de carrapicho Quase não tem carrapicho aos pés Vai lavar a bunda Lava, lava a bundinha Lava, lava a bundinha E queira, vai ter que lavar E que lavar tudo E aí, você abre as pernas, né? Sem vergonha Ah, tá suado Mais um pouquinho, papai Mais um pouquinho de shampoo Mais um pouquinho de shampoo Da após a vim, não vem preparado, né? E aí, papai Vamos lavar tudo Lavar o chuvaco Algum pet shop aí da região Quiser fazer divulgação É, rapaziada Algum pet shop da região Faça a muca Traz os dogs aqui no pet shop Eu levo o shampoo, tá? Faz uma divulgação da loja aqui Eu vou, rapaziada Faz uma divulgação bacana da loja A gente já leva nosso próprio shampoo Porque é o que ajuda bastante aqui Com as moscas E pernilongo Sendo bem um lugar bacana, né amor? Conceituado É lógico Um lugar, né? Já tem um pouco de nome, né? Que a gente já conhece mais ou menos Como é que trata os bichos Porque afinal não é carro, né? Cachorro, né? Mas, papaizinho Não é carro É o alto Papaizinho Vai lavar Tirar a frieira, ó Ih, isso é, pai Olha o tamanzão que tá a lua, rapaziada Pois eu sou a lua Olha aí A lua, rapaziada Na verdade, um mastife, né? Um mastife em inglês É uma raça muito especial Eu já falei isso em alguns outros vídeos E é uma raça muito especial mesmo É um cachorro de uma inteligência De uma percepção Muito aguçada Essa madrugada mesmo Madrugada não, era de manhã A lua tava deitada perto da piscina Ela não me viu Quando ela viu, eu tava atrás do carro Só apareceu um pouquinho Mano Já veio toda arrepiada Né? Então o mastife, ele já tem um instinto Natural de guarda É um cão muito dócil Se relaciona bem com outros cães Tem até com estranhos Que você deixa entrar na sua casa Se relaciona bem Mas é um dog Muito inteligente Já reconhece ali Né? O que eu tenho que fazer Qual que é o meu Minha função Minha lua A lua tá com quanto tempo? Quatro meses e meio A lua tá com quatro meses e meio Rapaziada Já tá maior Maior que os pit monstros Ela veio lá do Do Monte Soares Jorginho É filha da Alfa Com o Caju Né? O Caju Extremamente alto É, o Caju é um cachorro muito alto Mas tem um fenótipo mais leve, né? Mais leve Já a Alfa É uma cadela que também é alta Por ser fêmea Mas tem um fenótipo pesado Ao meu ver A lua Ela tá meio termo ainda Ela tá bem equilibrada Tá bem equilibrada Não acredito que ela esteja Tipo Totalmente puxada Pro Caju Né? Ela tá bem meio termo Entre Caju Ela tá fechando o olho já Entre Caju Ela deve tá Ô seu pé Tá mais roto Seu pé Então a lua Ela tem um fenótipo Equilibrado Eu digo Ainda não sei Se ela vai ficar Mais puxada Pro Caju Ou pra Alfa Eu acredito Que fique mais pra Alfa Um pouco Ela tá bem meio termo Bem meio termo Ô patão O patão De Monte Soares Protetora número um Da Valentex Amor, liga lá Pra gente chaguar ela Tem que deixar o celular Vai lá filmar Vai lá filmar A mangueira lá A gente mata Aqui falta cortar a grama O cara não veio cortar ainda Esse mês Maçã E vai Desculpa Não É um mijão Tá quase Eu tô escutando Filma um mijão ali A Maria primeira vez Ficou indignada Com o menininho Tá fazendo xixi no lago Não pode Gente, tá com esse tempo de chuva Mas tá 28 graus Tá bem quente Vai lhe pisar isso Vai dar banho no cachorro Por isso que a gente tá dando banho aqui com ela Porque normalmente em época de frio A gente dá banho lá dentro Na chuveira Muito bom Logo a gente vai tá fazendo Muito bom Esse sampu, né amor O correto é deixar secar uns 5 minutos, né É, ele pede pra agir um pouquinho E depois enxaguar Tirar espuma um pouquinho Eu mesmo não gosto de tirar toda a espuma Tira assim mais grosso Esse não tem problema Deixar um pouco Ele é natural Ele é a base de citronela A gente tira o mais grosso, né Ou mais sinfão Cadê o mais sinfão, vai? A diferença, rapaziada Da lua Das outras cadelas Que o Jorginho tem lá É que a sol Era a cadela É a cadela Puta Puta Pega, amor 900 reais jogado no lixo Dizioso, amado Tenta salvar ali, caracolho Olha o que ele fez Daqui, daqui, daqui E o filme? Vai, tenta salvar Nossa, amor Demorou muito Vai, vai, vai Tenta salvar Aí, rapaziada Tamo salvando Ah, amor Pode jogar aí Um pouquinho de mata Nada não O outro vai penetrar na terra Vai, salva Não vai Ah, rapaziada Olha lá Ele é meio geléia Conseguimos salvar Oitenta reais já É caro Esse shampoo É caro, rapaziada Mais vinte e cinco reais Vai, dá pra pegar mais Um e noventa e nove Mais um e novento Ah, tá bom já, né? Já enchei um cofrinho Já e tá massa E eu sabia que ia acontecer isso Olha aqui a cara da lua olhando Sem entender nada Vocês não estão vendo Olha a cara da lua olhando O que aconteceu, lua? O que aconteceu? O que aconteceu, lua? O cheiro é forte, né? Ela toma, siga-se com o cavalo E o que aconteceu, lua? Seus pais começaram a gritar Falando, salva, salva Então, rapaziada A diferença O que, rapaz? A diferença Dos mastifes Começou a chover Dos mastifes Inglês Pra sol A que a sol Era tipo uma pocket Pra vocês entenderem Uma mastifes Certo, das Soltinho Lava o cor Deixa aí nos comentários Quem é o próximo Pra tomar banho Quem é o próximo Que vocês querem ver Pra tomar banho O vento começou A derrubar tudo Ah Filmar pra vocês Um pouco a brincadeira Ah, maravilha, né? Banho Banho agora, né? Pra ficar rolando Mas o importante É ficar o cheiro mesmo Do produto Ela rola na lama Todo dia Ah, é? Ela não pode ver Uma poça de lama Lua E tomou banho Mas se for Olha aí Ah, punk Ah, punk doida Vazou Ô, Lua Punk vazou, filha Meu Deus do céu, Lua Rola mais um pouquinho, vai Até ficar milanesa Isso Isso Mastife A milanesa Hoje na janta Né? Esse sabor aqui Ele é queijo Não é o queijo prato É o mussarela comum, né? Vocês podem ver aqui Pronto Aqui já chegou Acho que carne seca E a chuva Tá caindo, rapaziada Vou ter que cancelar O vídeo aqui, ó Vou filmar mais um pouquinho Pra vocês Que é bacana demais Né, rapaziada Ah, e a diferença A diferença de idade Da lua Que correu lá, ó Que é mastife inglês Pra punk É de um mês e meio Ah, agora ela vai procurar Terra, véi Olha lá A grama não tava suficiente Mãe Sifão A grama não tava suficiente Pra você, não? Vocês tão acabando Com o quintal do pai, né? Acabando Tudo bagunçado Tudo, tudo, tudo Você vai escorregar, doido Oi, oi, oi Chupacabra E o próximo a tomar banho? Quem, quem, quem? Eu sou chupacabra Nicklaus Nicklaus, senhor Aqui, rapaziada É o seguinte, ó A gente lava a área Dura 40 minutos E já tá assim, ó Igual o rei, viu? Igualzinho E aí, Nicklaus Nicklaus Punk O punk O que é o que, o punkzinho? Tamo junto, rapaziada A piscina tá suja Por causa da chuva Chuva no sítio DPK E seja muito bem-vindo A esse canal Muito louco, ó Que você só vê os vídeos Então pra cá Coloca o nóis, Coloca o nóis Tamo junto É nóis E eu fui É nóis É nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri